O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Essa é pra dançar, é pra se apaixonar No bailão mais apaixonado do Brasil com Gabriel Paz O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Eu preciso de você, meu grande amor Eu preciso de você, meu grande amor Eu preciso de você, meu grande amor